E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos do dia 27 de novembro de 2020, beleza? Isso mesmo, jogos dos campeonatos europeus. Vocês me pediram muito, eu também estava com muita saudade de trazer esse tipo de análise aqui para a galera que aposta de forma recreativa nas apostas esportivas. Então já vai deixando o like no vídeo, arregaça aí o like, vamos tentar bater aí 300 likes nesse vídeo. Se inscreve muito no canal também e deixa seu feedback nos comentários desse vídeo também, sua opinião, sua dúvida, sua sugestão, se você concorda ou discorda das análises que eu vou passar aqui para vocês, beleza? Separei alguns jogos aí dessa sexta-feira, não são tantos assim, mas temos quatro partidas que eu separei para vocês. A primeira delas é essa que está aí na tela para vocês, o Twente, né? Vai jogar dentro de casa pelo campeonato holandês e a décima rodada aí. Eu vejo um leve favoritismo para o time da casa, né? Eu acho que o mercado esticou um pouquinho as odds aí e o mercado até está se aproveitando, né? Dessa linha do mais 1.25 a favor da equipe visitante. Então, apesar de ver uma vitória do Twente, eu não acho que essa linha seja tão esticada assim. Então, eu vou tentar trabalhar esse jogo no live, vou tentar pegar o menos 0.75 no ao vivo. É a minha primeira sugestão de aposta aqui, Twente menos 0.75 no ao vivo, beleza? No próximo confronto, nós temos aqui, às 16 horas, no mesmo horário, no campeonato português, o Passos Ferreira contra o Farmalicão. O Farmalicão é um time que surpreendeu ali na temporada passada, né? Crescendo muito no início da competição e o Passos Ferreira vai jogar dentro de casa. Nesse confronto aí, eu estava avaliando aqui uma questão, eu vejo um confronto bem equilibrado entre as duas equipes, mas um mercado que me chamou a atenção aí foi o mercado de gols, Over 2.25. Lá na 8.8 Beto está pagando 1.80, o 2.25 dessas equipes. Se você for pegar o Over 2.5, está pagando maior, está uma cotação melhor ainda, está acima de 2. E a sugestão que eu faço é o 2.25, beleza? Se você não sabe o que é que eu estou falando aqui de handicap asiático, de mercado de gols, aqui no canal vai ter vários vídeos explicando aqui cada linha dessa que eu estou falando aqui para vocês, beleza? No próximo jogo, nós temos aqui o Wolfsburg contra a equipe do Werder Bremen. Nessa partida aqui, o Wolfsburg, no meu ponto de vista, tem um leve favoritismo. O mercado está dando menos 0.75, não sei porquê. Eu acho que é um jogo equilibrado e não é tão grande favorito assim o Wolfsburg para essa partida. Outra coisa que me chamou a atenção foi o mercado de gols aqui também. Só que, diferente do campeonato português, eu vejo uma partida com tendência a poucos gols. Um abaixo de 2.5, provavelmente, possa estar entrando aqui. A linha do jogo está no 2.75, então é mais uma sugestão que eu deixo para vocês. E por último, e não menos importante, às 17 horas, no campeonato espanhol, nós temos o Valladolid contra o Levante. Nessa partida aí, eu vejo o Valladolid com favoritismo para esse jogo. É um jogo equilibrado, sim. Tem grande chance do empate também, mas eu avaliei que nos últimos jogos o Valladolid conseguiu uma evolução. O time do Ronaldo conseguiu vencer o Granada por 3x1 e conseguiu vencer o Athletic Bilbao por 2x1 também. Todos os gols sofreu gol, mas conseguiu sair com a vitória. Enquanto que o Levante é uma equipe que está tendo muito empate. É um time que empata bastante. Então, como vocês podem ver aqui, basicamente todos os jogos são 1x1 também. Empatou com o Celta de Vigo, empatou com o Granada, empatou com o Alaves, empatou com o Elth. E se a gente pega os últimos dois jogos do Valladolid, o Granada e o Bilbao, são duas equipes que estão acima dele na tabela de classificação. Diferente do Levante, que empatou com o Alaves e empatou com o Elth. E são equipes que estão na parte de baixo da tabela também. Então, considerando tudo isso, a minha sugestão de aposta é o Handicap Zero, a favor do Valladolid, que joga dentro de casa. Nós temos a 1a de 1,70 lá na 1,8-bet. Ou então dá para pegar o menos 0,25 com a cotação mais alta. Então, é basicamente isso. Se eu fosse separar uma dupla desses jogos aqui para vocês, eu ia colocar o over 1,5 do Passos Ferreira contra o Farmalicão, acima de 1,5 para sair pelo menos dois gols nesse confronto. E também separei aqui a vitória do Tuente, né? A vitória do Tuente. Eu acredito nesses dois jogos aí, uma boa dupla do dia. Beleza, galera? Então é isso. Se você gostou das análises, deixa nos comentários aí sua opinião, deixa o like, lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos também. Aqui na descrição vai ter o link da 1,8-bet, que é a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas. E também o link do canal no Telegram. Se você ainda não faz parte, né? Entra lá no Telegram, que eu vou estar enviando dicas de apostas ao vivo para vocês. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.